Cinco policiais militares e dois civis foram presos na manhã desta terça-feira nos municípios de Caxias e Aldeias Altas, região leste maranhense. Todos são suspeitos de formação de milícia, que é uma organização criminosa formada por policiais que podem estar fora de serviço ou na ativa. A operação que resultou nestas prisões, chamada de Balaiada, foi deflagrada pela Superintendência Estadual de Investigações de Homicídios, Polícia Militar e Centro Tático Aéreo, que também investiga a participação de políticos e empresários, pessoas que podem estar se beneficiando dessa milícia e também realizando a lavagem de dinheiro. No total foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão. Uma pessoa está foragida. São estas as informações. Bianca Nogueira, de volta ao estúdio.